Um homem de armadura segurando uma ponta de fogo na neva Aparecer devagar E do outro lado Dragão voador iluminado em uma extremidade Disseu esta noite As pessoas e os manifestantes estão todos juntos Como um homem que não existe E seu próprio dragão voador passa calmamente pelos meus olhos Magnífico Com um grito de horror Um dragão de fogo apareceu atrás dele Não ter liga juvenil Apareceu uma porta o outro Lute com um lendário inferior E em trovo Todos os dragões presos foram resgatados A dragão que o Gliote levou sua indragondate para um novo mundo Um paraíso onde a humanidade e o inconformismo coexistem pacificamente O bloco de Shelton lá em cima agora está cheio de dragões voadores Tudo isso é devido a sua boa e longa grade pequena Sub sua liderança Mais e mais dragões voadores saíram após o grupo de coleta de discos No entanto, um grande número de dragões voadores se reuniram na ilha O que também causou muitas caixões intoleráveis Sempre pensando no dragão voador em um bloco eslante Abatido Grappes não é um oponente das drones hígicos Afim de resolver este problema, como o Viterbello e Israel Filme de isolamento Um super relativo apanhador de dragões E o Fortez está muito disposto a ajudá-los porque combina com a música dela E o maior desejo Pode destruir todos os dragões do mundo Ele logo pensou em seu plano para lidar com o Gliote A razão pela qual o Ginson Jorô é tão poderoso Isso é porque eles têm um poderoso rei do clube noturno sobre como lidar com a dragão nerd De jeito nenhum Ele tem este mundo em suas mãos Com muita luz E o Xau não pode deixar de vintar com meu irmão mais novo De repente eu não consigo me lembrar de um canto de dragão Quem não tem um negócio falando do penhasco O Buda Mutante viu aquele lindo negócio O corpo dele é esta brilhando Tão bonito O Ia se apaixonou por ele à primeira vista Não está certo Ele tem que ter algum O Ia-Shin caminhou para frente lentamente Os únicos dois tiros de dragão restantes no mundo finalmente se encontram Os dois estão se comunicando Irmão de El e sua namorada pareciam incríveis A aparência deles chocou Blanche Loken cuspiu uma bola de luz neles e então se virou e voou para longe Isso é mais tarde O Ia-Shin não está completamente perdido Não penso em arroz frito É quase cheio de inveja e ciúme quando os dois avançadores estão flertando Nenhum parceiro no trato respiratório Não só posso enfrentar minha própria sombra em casa Muito alto É realmente lamentável Sabendo que o irmão mais novo prometeu levar até a aldeia para caminhar na luz Fico feliz com fechios O cheiro de uia assou A nota de entrega que ele procurava na floresta Uma agulha venenosa foi encontrada na grama Ele imediatamente percebeu a ameaça Um novo único plasma de gel usou para ver Ele jogou uma vara de madeira em uma rede enorme e apareceu na frente deles Informação não usada por pessoas comuns Depois que o irmão Ji voltou Eu contei a todos o que aconteceu agora Imediatamente reforçou a segurança da patrulha Eu não tenho quem para o quarto dele com um filme de isolamento naquela noite Ele disse que o irmão mais novo se comunicou um com o outro Irmão mais novo está pronto Meus amigos saem do escuro e esperam que o outro prenda Embora estejam bem preparados Porque subestimou os negócios da outra parte Vários dragões enormes desceram do céu O veneno extremamente comporvido e espalhado em suas roupas Nico Eu sou Vansky Grimis realmente não lidou com eles Apenas dê a eles uma boa ideia E então saiu com seu dono Rainha Grim O irmão só convocou uma reunião da tribo Para proteger o dono e o dragão voador Eu dei uma volta Liberi a tribo Saindo da ilha de Blob O reino escondido na linda da interpretação dos sonhos Quando eu era jovem Porque ouvi meu pai dizer que todos os dragões voadores vêm de lugares escondidos Esta é a cidade natal de Uron Irmão decide ir Onde ir Todos os blogueiros no segundo dia de 10 Que é tão grande O céu está cheio de dragões voadores Eles vieram para uma nova ilha Neste e descanse As pessoas apresentam opiniões diferentes Eles acham que esta nova ilha Sim, é fácil de defender e difícil de atacar Recursos abundantes Não é possível montar acampamento completamente aqui Esta nova tribo Irmão de hoje Todo mundo está cansado Mas Eu só prometi descansar aqui Depois que ele encontra o diâmetro de um lado Todo mundo tem que trabalhar Trabalhadores aposentados de empresas reapareceram Crow seguiu para vencer A China também seguiu discretamente o livro Vem veio em uma praia Duas bolas no ano jogam uma outra Sentimentos esquentam rapidamente Jogar né Vou te seguir o corpo Não, a única coisa que ele não tem é o corpo controle Não posso voar Não só posso ver o vento e a areia voar tristemente O irmão No vive tudo isso em seus olhos Eu acho que O Ian resolveu completamente este problema Bem, ele pode acompanhar a reunião Crow redesenhou um novo e exclusivo Essa memória Pode ajudar os dentes a escrever Aquele na pintura voe a do irmão caminhando Corvo feliz Quem vai se encontrar? Sua querida Eu achei aquela luz linda do mal Na frente dele Mas agora eu mesmo Capturou completamente o oponente E neste momento A mãe do irmão foi para o escotismo Encontrei a frota de modelos de isolamento Grey ou preocupou o dragão territorial e eles estão perseguindo O irmão Zoo decidiu tomar a iniciativa Algumas vezes O navio de guerra da motocicleta Grey Para que possam proteger a segurança dos membros O time de ouro está em Mas eles ganharam um conjunto completo de motocicletas E o Lenton os ensina a sitiados em uma jaula Nos bastidores O plantel ainda não é efetivo Nada mal depois de uma luta Fuga sem sucesso E eles estão se retirando Apenas um companheiro de equipe Esse companheiro de equipe foi colocado em quarentena Não saiu para encontrar o seu amor Não voltou Pequena grade sem dragão violador E ficácia de combate distincou Então ele decidiu sair com sua namorada para encontrar intermináveis Depois de algumas pesquisas Os dois inadvertidamente Veio para uma bela vista Como me encontrar Veio ao lendário o diâmetro da moeda Este é o dragão violador da Europa Continental O Antich Tornou-se o rei de todos os não propósitos Mas na sua cabeça baixa para ser um dragão violador Na frente dele Faça um amigo e se esconda Um enorme dragão violador os encontrou Você disse a eles para atacar Corvo de irmão mais novo Lichy se arreio deles Cada um levou-lhe de volta para a prima Mas meu irmão estava com força no ver Deixa eu ir deixá-la Sinto muito Desconfortável O Yang descobriu Luz própria Vim aqui com eles hoje Trafixi em Bilagon Felizes juntos Parceiro pego De repente vou de volta Sem mencionar que Brin o imitou Aqueles que têm irmãos mais velhos percebem Algo está errado Parece que o corvo tem lido O rótulo já está em Wambisha Estão envenenados Mulher desventada disse que ele era o único Também sendo isolado por um unicórnio Suteio onde foi pego Irmão Zou olhou para seu dragão violador A outra parte é da roupa O rei que foi promovido a casa de Feiondo foi preso E se subiu correndo Google 10.000 Raparão Lins ou Linha Messi Não precisa pedir para não lançar contra eles No final, todos os dragão violadores seguiram Guia e voaram para longe Eles foram apanhados em um navio e encerrados em uma gaiola Quando o menino dragão e o dragão violador Direto irmão Lee Eles devem salvar o dragão violador Tempo de recuperação indiferente Mas não pode deixar seus próprios parceiros Isolados sem ferimentos Eles vestiram macacões de vão e colarão de seus colegas de classe Ele não iria Deslize até o navio de guerra de motocicletas green Uma grande batalha começou Dragão violadores correram para fora da gaiola Aqueles que não são tão bons quanto a pulverização de chamas são repentinamente estúpidos e pesados O Linha parece mal O veneno que mata o assistente pelo completo Na verdade, ele anda de cabeça para baixo Irmão Zou, a prescrição não tem limites Percebido O violento dragão violador da motocicleta é feroz não terá limites para se levantar Você grava Leitou diretamente De repente, a corrente elétrica salta no corpo Você já participou do curso e vai ser como um sono De repente escudir Não apareça com seu irmão mais novo na frente de reino e peça a seu irmão para esbarrar em David, um membro da família incompetente O Linha atingiu especialmente a flecha venenosa do oponente O irmão Zou deixou o imperador, independentemente de sua própria vida ou morte Esposa se foi E o filme de isolamento que fizemos Está descendo para o céu Justamente neste momento crítico Doando de volta no vento E esta não tinha um minuto Pequena grade no canto inferior direito Não vou ganhar de novo O Linha tem protegidos Irmão vai conhecer Feiyon Isso não pertence aqui Eles têm seu próprio mundo Todas as coisas boas chegam ao fim Eu disse ao meu irmão para ficar triste e dizer adeus a ver Deixe Olival ao reino secreto em frente ao portão do dragão É onde eles deveriam viver Isso é tudo para as tribulações de hoje Bebês pensam que em minha casa Você não queria vir ainda Deixe uma mensagem para discutir E produzir em si para você o mais rápido possível E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti